Queridos amigos, sejam bem-vindos de mais ao Evangelho de hoje. Eu parei aqui na estrada, são seis e uma da tarde, parei aqui num lugar muito bonito, a lua tá aparecendo, o sol tá indo embora, né, a estrela do nosso sistema solar, que é o sol, na verdade, né, o sol é uma estrela. Eita, não pus no pé aqui. O carro está andando, vamos ao nosso Evangelho de hoje. Bom, peguem o copo de água de vocês. Mas, eu tô indo de Matinhos, no Paraná, eu tive uma urgência em São Paulo, tô indo pra São Paulo. Direto, cinco, seis horas de viagem. Graças a Deus eu consegui parar aqui, na verdade, óbvio que eu não esqueci, né, claro. Parei aqui pra gravar e agora vou em uma tapa, ao invés do Evangelho na estrada. Coloca o copo de água aí, vamos falar do nosso Evangelho de hoje, né. O tema hoje é cuidar do corpo e do espírito. Vamos começar com uma prece, né. Senhor Jesus, abençoe a todos nós que vamos realizar nesse momento o nosso Evangelho do Lar. Iniciamos agora, que assim seja. Você pode fazer uma prece mais demorada. Eu gosto de fazer uma prece mais fácil, tudo, porque eu acho que o que a gente tem que focar realmente na estrutura, realmente do ensinamento. A prece sempre ajuda, mas é a reforma íntima que realmente faz a gente modificar por dentro, tá. Cuidar do corpo e do espírito, consistirá a perfeição espiritual na amarecer a ação do corpo? Interrogação. Para resolver essa questão, apoio-me em princípios alimentares e começo por demonstrar necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas da saúde da doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como a prisioneira da carne, para que essa prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade. O corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabelecemos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as duas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? O embate entre eles parece inevitável e difícil chegar ao segredo do equilíbrio. Pessoal, eu vou continuar aqui falando, porque esse texto é muito difícil, na verdade. Eu sei que muitos de vocês que não estão acostumados tanto com o evangelho, vão demorar um pouco para compreender. Porque é assim, o evangelho é assim, ele é difícil mesmo. Você tem que ler muitas vezes para entender. Depois que você começa a pegar, o vocabulário também fica mais fácil. Como que a gente deve cuidar do nosso corpo? E essa é uma questão que a gente sempre recebe dúvidas sobre isso nos grupos, no canal e tudo mais. Existe algo exato? Não. Mas a gente tem que usar o bom senso. O que é o corpo físico para a gente? Enquanto estamos reencarnados, ele é de suma importância. Porque nós estamos aqui para evoluir e Deus nos deu esse corpo para que a gente faça essa caminhada evolutiva. Então, é óbvio que você tem que cuidar dele. Por esse motivo, é tão ruim o cigarro, a bebida, a droga e até a obesidade, que acaba sendo um suicídio indireto. Vocês sabiam que a pessoa que come e tem um problema no coração por excesso de comer muito, ou tem um problema por excesso de peso, ela pode também ser considerada um suicídio indireto? Sim. Claro que não vai ser a mesma coisa de alguém que bebeu e que fumou. Mas vai ocorrer, sim, uma penalidade. Então, a gente sabe que essas coisas são consideradas e estão más porque estão afetando diretamente o nosso corpo físico. E esse corpo físico que Deus nos deu. Então, vamos supor assim, Joãozinho vai ter 80 anos de idade, vai morrer com 80 anos. Se ele comete esses erros que a gente falou, ele vai acelerar esse processo de desencarne dele. E por que o André Luiz, no livro Nacional, conta que ficou oito anos no umbral? Claro que teve vários fatores ali. Ele já era um espírito muito evoluído, ele não podia ter feito aquilo, né? Mas ele se desviou e acabou bebendo, fumando, foi num prostíbulo tudo e acabou se desenvolvendo um câncer. Então, além disso tudo, além do bem que ele deixou de fazer, o mal que ele fez, e o fato dele ter maltratado o corpo dele, tudo isso contribuiu para que ele fosse no umbral e desencarnou como suicida. Observem isso aqui no livro, ele fala isso, que os espíritos chamam ele de suicida. Por quê? Suicida indireto. Ele ainda fala, não, eu não desencarnei como suicídio. Você acha que eu ia fazer isso comigo mesmo? Claro que não. Então, a gente percebe o quê? É importante você fazer uma dieta? É importante. É importante você falar, não vou me alimentar de coisas ruins, como refrigerante, alimentos embutidos, essas coisas. Legal, se você conseguir fazer isso, ótimo. Mas eu acho que é mais importante do que tudo isso, é não maltratar o nosso corpo com essas coisas tão evidentes que a gente sabe que faz mal, né? Como o álcool, a droga, a bebida, o cigarro e a comida em excesso e também essas comidas ruins. Mas ninguém vai pumbrar, ou por que comer um pacote de bolacha? Ou por que tomar refrigerante? Claro que não. Mas, vocês entenderam, né? Tem que haver um equilíbrio, porque é com esse corpo que você vai passar a sua encarnação. Depois que você desencarnar, não importa. Você pode jogar teu corpo em qualquer lugar. Tanto que eu sempre falo, já falei para minha mãe, para quem convive comigo, quando eu morrer, você joga meu corpo em qualquer lugar. Pode jogar no lixo, pode enterrar, pode dar para os cachorros. Quer dizer, não para os cachorros, não para os meus, né? Mas pode doar, pode fazer o que quiser, pode enterrar com muita gente. O que menos você gastar, vai nessa opção. Porque desencarnou, já era. O corpo já não vale de mais nada. Então, não tem propósito nenhum você gastar as suas energias, os seus recursos financeiros, para se preocupar com o corpo que já serviu. Foi muito bom enquanto serviu pela encarnação. Mas a partir do momento que ocorre a morte espiritual, perdão, a morte física, né? Que quebra-se os laços entre o espírito e o corpo, embora não esteja totalmente quebrado, que isso demora um pouquinho, você deve realmente desencarnar do corpo físico e deixar com que o espírito siga. Porque o espírito, sim, vai seguir a sua evolução. Então é isso, né? Não tem mais muito o que falar sobre esse tema. Aproveitando para falar rapidamente sobre a cremação, o espiritismo recomenda, sim, a cremação. Embora Emmanuel falou num livro de Chico Xavier, que é recomendado depois de 72 horas, para que o corpo realmente consiga... Depende do nível do espírito, ainda existe uma ligação, né? Entre ele e o corpo. Então é recomendado, senão a pessoa se sente um pouco mal. Mas com certeza a cremação é a melhor das opções. Com certeza absoluta. E o que você faz depois com o pozinho? Por mim, você joga em qualquer lugar. Joga em algum lugar que você acha que é legal, porque o pozinho não é nada, é só um pozinho e não vai significar absolutamente nada. Tá bom? Então vamos encerrar o nosso evangelho. Agradecemos ao Mestre Jesus pela excelente oportunidade de estudo. Agradecemos a todos os espíritos, trabalhadores do bem, que estão na casa de cada um desses nossos amigos, que estão realizando nesse momento o evangelho, e que estão também dando atendimento energético para todos os que precisam que assim seja. Encerramos o nosso evangelho. Então pode beber a sua água. Muito obrigado. Escreva aí embaixo a cidade de onde você está falando. Eu gosto muito de ficar vendo a cidade, até para poder programar, porque depois de algumas coisas que vão acontecer, a gente vai começar a fazer os eventos na cidade, mas depois a gente fala, né? Muito obrigado, pessoal. E até a próxima.